Música Nossa, eu tô achando ótimo! Uhul! Oi gente, e aí pessoal? Vamos lá, mais uma agenda! Bom pessoal, está chegando o final do Festival Internacional de Arte de Brasília e apesar das confusões em relação aos ingressos que teve no começo do festival o saldo final é positivo. Pois é, Brasília foi palco de shows com artistas consagrados, peças teatrais e mostras de cinema, de filmes importantes. Enfim, em relação à cultura, o começo do ano foi bem bacana aqui na capital federal. Ai, desculpa. Ai, desculpa. Peraí, na trabalho, eu não recrimei. Eu não tenho 10 anos, brincando, não é a sua. Mas ainda tem muita coisa até domingo. Na sexta, dia 10, o Teatro Nacional recebe na Saúde do Lobo o espetáculo Danças e Músicas Tradicionais da China. Festa da Primavera, às 8 horas da noite. E na Martins Pena, o grupo Sertão Teatro da Paraíba apresenta a peça Flor de Macambira, às 9 da noite. O grupo também se apresenta no sábado, dia 11, também às 9 da noite. Quem vai dominar o palco da... E a noite de sábado vai ser dedicada à viola. Quem vai estar no palco da Vila Lobos, às 8 horas da noite, vai ser Cacay Muniz e Roberto Corrêa. No domingo, dia 12, tem a apresentação da cantora Luísa Posse, na Vila Lobos, às 8 horas da noite. E na Martins Pena, tem duas sessões da peça O Cano, que é às 4 da tarde e às 8 da noite. E ainda tem a mostra Grandes Figuras do Cinema Mexicano, que fica em cartaz lá no Museu da República, de sexta a domingo. Sexta e sábado tem sessão às 7 e meia da noite, e domingo é às 5 e meia da tarde e às 7 e meia da noite. Lembrando que os ingressos devem ser retirados no dia da apresentação, a partir das 2 horas, lá na Bilheteria do Teatro Internacional. E além de todas essas apresentações, ainda tem a viagem estrutural, no Guará e em Floralí. E agora saindo um pouco do Festival de Arte, está em cartaz lá no Teatro da Caixa, até o dia 13 de fevereiro, a peça Vida. A peça é inspirada no trabalho do poeta Paulo Leminski, que é uma montagem da Companhia Brasileira de Teatro. Tem sessões sexta e sábado às 8 da noite e domingo às 7. O preço é 20 a inteira e 10 a meia. Bom pessoal, essas são as dicas para o fim de semana. Aproveitem. Tchau, tchau. 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 Tchau.